Música Música Tchau, Tobia Tchau. Vamos... Não pode falar nada assim. Será que vai fazer muito? Pessoa, isso parece algo. Eu quero falar sobre isso. Eu não deixo social. Eu não te conheço as não. Eu não tenho para matar seus fundos. Eu não tenho para educar a gente. Nós temos para cair e como você. Eu vi, eu não quero agradecer. Eu não deixo muito. Eu vou dar mais uma palavra. Então, eu quero saber mais. Eu sou a senhora. Eu tenho uma palavra que você quer dizer. E você quer dizer? Ela, você quer dizer que ela estava fazendo isso ? Você não quer dizer que ela estava fazendo isso ? Ela estava no qual, ela estava fazendo isso. Eu quero dizer que ela estava fazendo isso. Ela estava gravando muitos anos. Ajuda, pão e aí. Ajuda, a gente se ame com o que é. Ajuda, de boboa. Koi baloi, aca pot mai ame se sarai ingo. Isso, Thoi, Bidi, ame koi la aboi da. Matang da dinha, boboço pô bíjôk. Hoi boboço, tia se. Ah, e am no ngai ni bobo já ordi. Hoi, hoi, hoi. Sasi, 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 boboço, tia se. Hoi bobo. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hai, hoi. Hoi, hoi. Hoi, mamma. Hoi, mamma. Boboa, ai, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Salo, salo, salo. Hoi, boboa. Suti, maramokbine. Um. Baruro, baruro, baruro. Ma. Ma. Ma, a nuva hapa dukite ngungai bro. Adunang glas, papo ni hai. Mit karar inga ne hai. Ha, ha, um. Karar nungai ni hai. Namjeng. Ma. Nunga. 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 Ma. Ma. Ta-baa ingang karar wapan nare nhe jya bu. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ma. Ma. Ha, ha. 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 Ma. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não. Não, o que não dê nossa venda? É meu filho. Ele descobriu que eu não sei. Ana? E aí. Eu não sou, te aborreço. Eu não quero ver se você que não é comoqueles. Ok. Eu não acho que assim mesmo. Não deve ter sido umacka alguma coisa. Eu não sou... Eu não estou ter sido uma história. Eu sei que isso é uma situação. e eu agora tenendo aqui... E eu não sei lá, eu não sou. É uma vez que não estou em sua vida. Ah, mamãe Eu agora... como eu não sou a mulher? Eu não estou pra trazer isso. Eu não sou a mulher. Eu não sei. Eu não sei nada. Você não sabe que olhe. É para você. Se o melhor dá para a mulher. Ou é que você sabe? Com o Facebook. Opa, você não sabe se onde está. Só acho que não entenda mais. Com dada agora tem que fazer alguma coisa. Para você não sabe se onde está. Eu vou falar também. Porque eu não sei se você não sabe se esse aqui? É uma pessoa que sabe se que a gente fica lá. Opa, você tem uma boa ideia de você? Opa, você não sabe se onde está no Facebook? e ele não se pode receber. Não vou fazer isso. Não vou parecer que isso é só. Não vou fazer isso. Mas não vou fazer isso. O meu pai é a sua mãe. Não vou fazer isso. Não é? Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Não. Eu não estou com certeza. Não é que você não está. Não é que você vai ter isso. eu não sei. Dada, quando eu estou comprando, eu estou falando das coisas. Quandoishing a gente, nós vamos neither. Vai ser por isso. Sim, eu não vou. Dada, eu não vou com a gente. Não, então, eu não vou com a gente. Mas, você vai estar aqui? Você vai perder e資ais? Vou pegar a gente. Sim. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem que contar aqui. Não. A gente tem que ter que ir embora, com vocês. Eles não se solanham. Eles não precisam. Eles não gostam. Eles não gostam de tudo. Mas ela não gostam de tudo. Não. Ela não gostou de tudo. Não. Dada, vocês não gostam de tudo. Sim, sim, sim. Não, não. 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 Sim, não. Seguindo a praga. é que é isso. Se você não quer dizer que, se não pudesse, Se lhe disse, se lhe disse, se não pudesse. Se lhe disse, se lhe disse. Lina. Babu, o que está, é? Ei, o pai? Como é isso? Isso aí, o pai? O pai, o pai, se amando com a mãe culpa. A pai se torna muito ¿ cris. O pai é exigido. O pai não quer dizer que o pai não suscita. O pai não se torna mais. Oi pai, o pai não cuore. O pai tem um filho em torra-te. A mãe não se torna muito. A mãe. Elema... naturalmente. Elema... Eu generate um mistério. Eu quero dizer, minha irmã... Eu somente. Eu não coloquei a minha resposta. Eu venho com a manhã de pé. Eu realmente não coloquei. Eu, ela me importou. Gostei de perto dele. Nós, tudo bem? Mas como você quer dizer, você quer dizer, eu vou te dar uma boa. Mãe... Eu estou com os seus corpos. Mãe, eu vou te dar uma boa. Mãe, eu não vou te dar uma boa. Mãe... É isso aí? Eu sou de carimim. É isso aí? É isso aí? Eu não sei. É isso aí? 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 Então, é isso aí? Você não quer saber se que você está aí? É isso aí. Eu não sei se você entuselar, mas não se a gente não se interesse. Mas, você não vai ter o filho de Deus. Não é isso aí? Eu não tenho nada a ver com o que eu estou aqui. É que é isso, você não vai poder ver a gente. Você vai? Ei, ei, ei... Ei, isso... Eu não posso dizer que você vai tirar um suficiente aqui. Ei, ei... Ei, 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 não posso te deixar aqui. Ei, 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 não pode me lembrar. Não vou olhar para você. Ei, ei, não pode me deixar de me deixar aqui. Ei, ei... Ei, ei, ei! Ei, ei... Ei, ei... O que é? Pá nameês! Quem disse? Primeiro! Nós somos nextas suas mãos. O que? O que é isso? Não é isso? Vamos, vamos. Xa... 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 Xa está em que se tornou. O que é isso? O que é isso? É isso? O que você quer dizer isso? Vou seguir... Xa t'entra a gravata. Ok. Ah... Maís... É isso aí, dizem que tem que se desculpe. Eu vou te dar uma olhada. Eu estou muito feliz. Eu sou o que você tem. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu estou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Vamos lá, vamos sugerir. Então a gente não tem que comprar um negócio que não se apresenta Então o que não tem que comprar um negócio? Aproveita Atenção? Olá? Olá? Laila? Olá? Você tem que ficar sem o nome de você. Você não pode ter muito tempo. Você não pode ter muito tempo. A gente não pode ter feito o nome de você. Você pode ter muito tempo. Você não pode ter muito tempo. Sim, obrigado. Você não vai? Você pode ter que fazer. Você não pode ter feito isso? Oh... Laila... Eu estou muito feliz. Eu não estou comendo. Não, 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 não. Pau... Não... Não sou o pai. Por quê? Não sou o pai. Não sou eu, pai. Não sou eu. Não sou eu. E aí... Não sou eu. Não sei que o pai. Não sei se... Não sei, não sei. E aí, você falou assim? Eu não sei. Ela te deu. Mãe. Você está dizendo? Por favor? Por favor. Por favor. Ela te deu. Ela está na casa. Ela não chegou aqui. A mãe. Você está aqui? é algo nisso? eu estou aqui. É que eu espero. Bapung, tem isso que não tem que trabalhar. isso é que não tem que trabalhar em escola. 並且 depois que vocês vão trabalhar. Eu não sei, eu não sei, mas eu não tenho que trabalhar em escola. depende para todos os pais, não sei. Então é como eu vou tomar minhas? Então para ver se o que você estica, não, eu quero falar. bom, bom então tem que ir para nós. É bom, agora, você pode trabalhar. Não, não? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Dada, você quer ver a sua vida? Não. Você tem muita coisa para você, mas você pode me ajudar a fazer isso. Mas você tem que fazer isso. Não, não. Você tem que fazer isso. Você está muito bem. Você não sabe o que você está. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. Você já está aqui no Mugli, você está aqui? Sim, sim. Então, você vai para a escola? Sim, sim. Você vai para a escola, você vai para a escola. Você vai para a escola. Você vai para a escola. Hello. Hello. Eitao, você está aqui? Juhén, você está aqui. Você está aqui? Você está aqui, você está aqui no final. Eitao, em um momento de agradecer a todos. Eu sei o que ele está aqui na sua... Esses são igual, você está aqui. Então, você pode chamar de sessão. Eitao? Você decidiu não lembrar. Eitao, quando você está em parabén, você está aqui no nome do conhecimento. E aí, agora você tem que ser a vida. Certo, sintoma. O Article 7 é verdadeiro, Satan! Não é? Não há um Cleveland-Cardos que deem a repór. Nada? Não há umaigena que está em paciente, mas, não há algo que eu prefiro... Mas a pessoa não é ativo... Não há uma sociedade. O que você deve ter feito... Agora, se não vai acontecer... Você já perguntou, se derrubar a palavra... Me dá aqui para o meu amigo! O meu amigo, você está trabalhando com um padrão para que não se faça. O meu amigo é muito crítico. Alfa, está tudo bem. Tchau, eu acho que não é como uma coisa que eu já estou fazendo. Eu vou aproveitar um salário. Eu não tenho certeza, eu não tenho certeza. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, obrigado. Agora, meu amigo, Eu estou muito feliz. Oh. Eu estou agradecendo. Falei. O que é isso? Eu não sei. Eu não sei. Mãe. Eu não sei. 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 Eu vou te dar a mais. Quando eu me coloquei, eu vou te dar a mais. 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 Senhoras e as vezes trazemos uma joia Auxico firsta, com dificuldade Parual para um espírito Uma pessoa aí de adença O apoio quando não vai acontecer Só não нужно Música 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 Ima... Ima is ebenired2 Dada, eu não tenho nada. Não vou deixar. Sim. É muito bom. Eu não tenho nada. Não. Eu não tenho nada. É muito bom. Sim. Eu não tenho certeza que a mãe tem que não se lembrar. A mãe tem que não se lembrar. A mãe tem que não se lembrar. A mãe tem que nos lembrar. Amém. 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 E, não é. Você não sabe que a mãe não tem nada. Não, não. A mãe não tem nada. Tá aqui. A mãe, você tem uma esposa? Você tem uma esposa? Você tem uma esposa? Você tem uma esposa. Você tem uma esposa. Você tem uma esposa. Não, não, não. Não, não. Vamos fazer um breakfast. Ah, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Ok, vamos. Vamos. Isso, isso, eu vou te dar. Vamos. 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 Tchau, tchau, tchau. Jesus Cristo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para você dizer com você existentes uma corda tres Irma Wooden pedido E refei muito Pati Nar a pele Porqueia como esse Parounds com isso tomandoIf na Créditos O que é isso? Nossa Vale Tiná Não O que é isso? Eu não vou ter como uma mitä. Uma... Eu acho que não aprendi mesmo. Por quê? Uma! Uma, por isso que eu não vou fazer a minha vida. Uma... Uma, já tem muita dor. Aí eu era mulher. Uma, ela poderia fazer uma despaçada. Não! O nome é do nome, anuncada pelo nome não é знакомo. Ande como você está aí? E, O nome é... O nome é, A gente, tem um exemplo. O nome é do nome, O nome é e 1 no nome é que você tem que irá com o nome. Então, se fazer o nome é e não é. E então, que tem que irá quanto a gente. Também. Digo, mas não é que você não vai se deslumar, não é que você não vai fazer isso. Mas, você não vai se deslumar. Você não vai se deslumar? Mas você não vai se deslumar. Mas... Ae, ae, não tem uma coisa. E aí, o que você faz com o que você fez? Sim. Sim, vamos lá. Se inscreva no canal. E aí, para você? Se inscreva no canal. Não ativou. Não é isso. Você não sabe como você estava ouvindo. Você não sabe o que você está fazendo? Não é isso. Eu não. Amém. Nessa, você está tranquilo. Você nunca pode mais me sentir. Porém, você está me interessando. again, você está vendo a gente que vai estar assim? Você está seka que você está fazendo. Léna... Ae... Sabe a fé muito... Isso é... Ae... 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 Ima... Na... Ae... Ae... Sao na boca da boca... Ae... 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 Eu vou fazer um trabalho, entretanto. Agora... E eu vou dar nossas atas. Agora... Eu vou dar uma revisão agora. Agora... O que é isso? Eu não sei. Eu acho que é quando eu sou a minha mãe. De onde eu sou? É que eu sou o abençador do meu pai, eu sou a minha mãe. Se você fosse se fazer o meu pai? Oxente! O abençador tem que se virar. O abençador é o que você está dizendo que você não segue? Oh meu filho. Não sou eu. Eu sou um filho, eu não sou eu. Não sou eu. Você não sabe, mas é o que você não sabe. Não sou eu. Oi, papum, eu tenho que ter quando. Eu não perdi a mamãe. Sim, sim. Eu não perdi a mamãe. Eu não perdi a mamãe. Eu não perdi a mamãe, não perdi a mamãe. A mamãe, não perdi. Não dá para isso. Pai, você não pode ter esse barrio, mas não deve ter que ver isso. Sim. Não tem nada, não tem nada, mas não tem nada. E aí, não tem nada. Vamos lá. Você já está aqui. Não tem nada, mas não tem nada. Pai, você não tem nada? Sim. Não tem nada, não tem nada. Pai, pera, pera. Agora vamos pra lá. Não é só isso. Vamos lá. Vamos lá. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Obrigado. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Você não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu aceito. Eu aposto, por não que eu aceito. Eu não sei se isso. Por favor. Não sei se você... Tu não sei se ele. Não, não sei se ele. Eu não sei se ele. Eu não sei se ele parecia. Ele só vai e se ele cacha. Eu não sei se ele. Para eu não sei se ele. Oi, mei. Eu não estou. Eu não sei se ele. Eu não sei se ele. Nenhum. Ngapain... Você precisa deьяyl recentemente ativo! Ma te move... Alfinem. Alfinem. Stumbo de garotar... Alfinem... Stumbo de garotar... Estou agora a fazer perder de fora! Ei! sputats... Estou em당! Ate! Estou nas em willo! Gás as ganchas pelo grite! St vou. Espas! Espas! Mas dét cotton calahlt... Vocêars as fracas... Castão... Pansão se IBra etapa... Nossa, não é Onelezamento! war-de что Magic... Não, 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 não. Não, 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 não. Você continua aqui. Vamos, você não tem problema. shota, eu peço para affichar. Você ainda sabe que ele não cansou? Entra. Entra! Dois que você... Você já ouviu? Vamos, vamos! É assim que a gente não está dizendo isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente quer ter visto isso. Vamos lá. Eu vou pegar isso. Desculpe. Fortaleza no escritório. Faleir, malvite. É ombita, calla mákan backa. Idê. Idê. Idê mamakê te colocar. Oh, não. Nó, nãoøre é, não! Nó, não создáçará! Tchau, muito grazosa no escritório. Você... senhor... Idê do senhor. Só em tom data. Comme eu tenho que dar uma branca agora E aí Eu pergunto orou ouă orou ouu orou oue the way I'm ato o num дом ou eis Ele esteve voando. Lechora cevez! Ti mã... Silvia veja a Deus... Não, não tenho é um sangue. Cada aventura. Tu fala paraitions caixas? Padre e deck heavy-se no seu largem. Você tentou um vamos deixar de co tr instead... Deixe, se encontrar a você na casa de meu país. Eu... 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 Eu não sou sincero. Ele... Ele é derrindo o erro... Eu não tenho que dizer... Como você está a fazer o prolificado? Ele tem... O que você quer fazer... Ele deve... Ele deve ter sido sozinha! Ele está... Ele não... O que é que é isso? SAN accidental uh Este Tgood Está osseis, tuberto.. Está osseis, malカado, inverter... Entou! Está o literal Estou na questão do peixe Estou na questão do peixe Estou em toda sua casa Nos existem A cabeça Isso não é assim, tá? A pão mais de... A múm lá que tem... A múm se é coi... A múm se é coi, tá? Tô... 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 Que se... Que se... A tá o que... Arroi a múm e coi mais de... Tô... 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 Como então Ceremangão Enquim Dois E voamos Eu atiro eleirei Mas não 触tira De Rosa Ainda Eleirei Veja Eleirei mas o teriyat que pira lese da toa manin tam na pahela ke coita o o o o o o o o o Amém. 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 É tão difícil... Eu tenho que ser feliz. Eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. E nós não me esquecemos. Eu não me esqueço. Eu não sou. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E eu não sei. Eu não gosto nem claro. Eu não gostaria de você. Como assimilhe lá, não é a palavra de Irene. Não tente. Nassem-se. Se'T yoar? Eu não gosto de você. que não se derrotasse. O que você está dizendo? mas não se derrotasse. Não... Não se derrotasse. Não se derrotasse em um botador. Não se derrotasse na bareça. Não se derrotasse. Não se derrotasse. Papo... Papo... Eu não tenho nada. 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 ... ... ... ... ... ... ... Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.